Lembrar que o Milionários foi campeão aí do clausura no campeonato colombiano, assim como o Deportivo Lara foi também campeão no campeonato venezuelano. E o Independiente, como você citou aqui, técnico indo embora, jogadores que fizeram parte desse título recente. Palhafico, o Barco e o Gilhote. O Bustos também está indo embora para a Europa. Bustos e o Gilhote, já são cinco jogadores? E o outro que fez o gol contra o Flamengo. São quatro jogadores e o treinador. O Messa também está indo embora. O Gilhote está indo embora. Está indo para o México, tem razão. Está indo para o México. Então, assim, o time está indo se desfazendo aos poucos. Isso é a valorização de um time campeão no continente, na Sul-Americana, intercontinental. Desfaz o time porque precisa de grana. Mas mesmo Independiente, com o time forte que foi contra o Flamengo, seria, sim, apontado como uma das forças desse grupo. Mas com essa queima de estoque aí de final de semana... Ao contrário, o Milionários está contratando. O Milionários, sim, isso que eu estou falando. Mas o Independiente com essa queima de estoque, que mandou todo mundo embora, esse Black Friday que aconteceu aí, o Corinthians, ao meu ver, é soberano. E não vejo outra maneira que não seja apontar o Milionários para chegar adiante.